JNY Crochê, novas aulas passo a passo toda semana. Inscreva-se já! Olá, pessoal! Na aula de hoje, eu vou ensinar pra vocês o passo a passo dessa flor de crochê, que é super bonita, muito fácil de fazer, rápida e também vem acompanhada também de uma flor em tamanho menor, que eu fiz pra que a gente tenha a opção de fazer combinações nos nossos trabalhos. Essa florzinha, eu já ensinei pra vocês, o passo a passo tá lá no nosso canal. Hoje, a gente vai aprender a flor do mesmo modelinho, mas em tamanho maior. Essa florzinha, ela é muito delicada, pode ser aplicada, como eu já disse, a diversos trabalhos de crochê e pode ser feita também em diversas cores. Então, a gente pode aplicar aí em inúmeros trabalhos e, inclusive, combinar com outras flores ou também com folhas de crochê, que também dão um acabamento super bacana nas nossas peças. O material da aula de hoje vai ser aqui a linha na cor laranja mesclado e a gente vai precisar também de uma pérola pra colocar no miolinho da nossa flor. A agulha utilizada vai ser a número 2mm, tá ok? Então, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo. Nós vamos, então, começar fazendo o círculo mágico. Deixa um pedacinho de fio de sobra aqui no início. Faz o E, entra aqui com a agulha e vamos puxar pra começar a trabalhar. Vamos fazer uma corrente pra servir como primeiro ponto baixo, duas correntinhas, venho aqui no círculo mágico e vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas e ponto baixo novamente. Duas correntinhas e ponto baixo. A gente vai trabalhar assim até a gente ter oito argolinhas de duas correntinhas cada uma. Então, a gente vai trabalhando assim. Aqui, então, terminando as oito argolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A gente vai prender um ponto baixíssimo aqui na primeira argolinha. E vamos passar com um ponto baixo aqui pra essa primeira argolinha que a gente vai trabalhar. Eu vou só puxar esse fio aqui da sobra que acompanhou a gente por todo o trabalho dessa primeira carreira pra ajustar aqui o miolinho da nossa flor. Depois, a gente precisa arrematar esse fio com um nozinho, pra que ele não solte e desfaça o nosso trabalho. Então, aqui eu fiz um ponto baixo e agora a gente vai começar as nossas pétalas. Então, todas as nossas pétalas nessa primeira camadinha de pétalas vão ser ponto baixo, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha e ponto baixo. Terminei, então, aqui a primeira pétalas, eu vou passar aqui pra próxima argolinha que a gente fez com aquelas duas correntinhas. Vou colocar ponto baixo, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha e ponto baixo. A gente vai trabalhar assim até o fim da nossa carreira, colocando em cada argolinha de dois pontos, de duas correntinhas, uma pétalazinha feita dessa maneira aqui, tá ok? Então, vou passar aqui pra próxima argolinha com um ponto baixo, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha e ponto baixo. E aí já começa a próxima pétala na próxima argolinha aqui de base, tá ok? Eu vou arrematar esse fio aqui do início do círculo mágico pra que ele não fique afrouxando aqui o miolinho da nossa flor, tá ok? Vou terminar essa primeira carreirinha aqui de pétalas e você pode terminar aí também. Então, a gente vai trabalhando até o fim da carreira dessa maneira aqui, tá? Colocando sempre uma pétala em cada espacinho aqui de duas correntinhas. Chegando então aqui ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo e vamos levar essa laçadinha aqui pra trás da nossa flor. Aqui atrás a gente vai fazer uma correntinha pra servir como um ponto baixo. 4 correntes, venho aqui na próxima união entre uma pétala e outra e vou fazer um ponto baixo pegando somente essas argolinhas aqui de trás do ponto. Então, a agulha, ela não aparece aqui na frente. A gente pega somente essas argolinhas de trás do ponto, vou colocar aqui um ponto baixo. 4 correntes novamente, venho na próxima união, vou colocar um ponto baixo novamente. A gente vai trabalhando assim, fazendo toda... Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender o ponto baixíssimo e agora a gente tem essas argolinhas aqui atrás da nossa flor. A gente vai passar com um ponto baixo pra essa próxima argolinha de base, uma correntinha e 4 pontos altos. Uma correntinha e ponto baixo. Assim vai ser a nossa pétala nessa segunda camadinha de pétalas. Então, a gente terminou aqui de fazer a primeira pétala, vou passar aqui pra próxima argolinha de base, já trabalhando a próxima pétala. Que vai ser feita da mesma forma, ponto baixo, 1 correntinha, 4 pontos altos, 1 correntinha e ponto baixo. A gente vai trabalhando assim, então, por toda a volta, colocando em cada argolinha de base, 1 pétala. Ao fim da carreira, a gente prende um ponto baixíssimo e já pode arrematar o fio. Aqui a gente já tem a nossa florzinha quase finalizada. Agora, eu só vou aplicar a pérola aqui no miolinho da nossa flor. E aqui, então, a nossa flor finalmente finalizada já com a pérola no miolinho. Se você tiver dúvidas sobre como aplicar pérolas em flores de crochê, é só clicar nesse link que eu vou deixar aí na tela, onde eu explico passo a passo como aplicar pérolas em flores de crochê, tanto flores de linha, quanto também flores de barbante. É uma dica muito interessante, vale a pena você conferir. E então, pessoal, com a nossa flor finalizada, eu vou finalizando também a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e também desse modelinho de flor que é super fofo, muito meigo, que pode ser aplicado aí a diversos trabalhos de crochê. Então, quem gostou, clique em gostei, compartilhe. E se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, inscreva-se, porque assim você fica sempre por dentro das novidades. Lembrando que nós temos novas aulas toda semana. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Visite nossa loja virtual e nosso blog. Links na descrição do vídeo. Assista também os nossos vídeos sugeridos. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe. JNY Crochê. Feito com carinho. Criado pra você.